Como aluno salesiano, meu sonho é uma escola onde não há lixo no chão e uma escola sem briga e com mais harmonia entre os colegas. Levar no coração dos meus amigos e professores que eu tive e alcançar meus objetivos na vida. E nunca esquecer essa escola linda e maravilhosa.